A CIDADE NO BRASIL 50 anos de história da Senec de Além Paraíba Não será fácil No Brasil, tudo começou em 1943 em Recife Com o professor Felipe Tiago Gomes Criando o CGP Campanha do Ginasiano Pobre Em Além Paraíba Numa reunião no Grêmio da Rede Ferroviária Em que pessoas abnegadas Que foram iluminadas Ao se organizarem ações Que viessem a criar O ginásio professor Sérgio Ferreira Coordenado pela professora Elcio de Deus Pimenta Brandão Ferreira Que apresentou aos presentes Doutor Peralva de Miranda Delgado Representante da campanha Após aquela data 19 de maio de 1962 Teve início uma obra educacional de grande importância Para a nossa cidade e região Em 16 de junho de 1962 Aconteceu a eleição da nova diretoria da campanha Presidida pelo senhor Gessé Matos Quando com 17 votos Surgiu o nome do educandário Professor Sérgio Ferreira Em 13 de maio de 1963 Foi inaugurado nas dependências Do grupo escolar Sales Max Em Porto Novo O ginásio Professor Sérgio Ferreira Com a presença do senhor Otacílio Coutinho Chefe do Serviço de Educação Municipal Em 2 de fevereiro de 1964 Foi enviado um ofício ao senhor O excelentíssimo senhor prefeito municipal Doutor Antônio Marinho Cortes e a Câmara Sobre a doação e escritura Do terreno situado na Ilha do Lazareto Para as futuras instalações Da SENEC Campanha Nacional de Educandários Gratuitos Em 14 de agosto de 1965 Tivemos o assentamento da Pedra Fundamental Na Ilha do Lazareto Em 2 de abril de 1966 Acontece a eleição da nova diretoria da campanha Ficam eleitos o senhor Joel de Matos Presidente Como secretário O professor Edson Santos E tendo mais uma vez Como vice-presidente Do Conselho Comunitário A professora Elce de Deus A próxima assembleia da diretoria Foi em 16 de março de 68 Aconteceu na sede do Educandário Já na Ilha do Lazareto A partir daquela A partir daquela data Acrescentava-se a história Da cidade de Além Paraíba e região Mais um respeitado Educandário Que de ginásio do professor Sérgio Ferreira Passou a escola da comunidade Professor Sérgio Ferreira Com os cursos técnico em laboratório E em contabilidade E curso normal O sonho da professora Elce Se tornou realidade Nesse período O então prefeito Professor José Alves Portes Promeveu a segunda doação de terreno Onde estão localizados A quadra coberta O campo de futebol E a piscina do colégio Este feito grandioso Para engrandecimento de nossa cidade Completava em 1987 25 anos de árduo Trabalho financeiro Pedagógico e educacional Mas sob a coordenação Da Seneg Estadual A escola da comunidade Professor Sérgio Ferreira Entrava em segunda fase De reorganização Assumindo a direção O professor Clinton Mota Que iniciou um programa Que gradativamente aumentaria O número de alunos Criando um curso primário Na Seneg Com a coordenação Da professora Rosenda De Castro Freitas E apostando na capacidade De professores e funcionários Altamente gabaritados Da cidade e região Da professora Rosenda Da professora Rosenda E apostando na nota A opção Da professora Rosenda Doceero T Sesпар Adher Emitus Desert P acabando De at후 Acabou Mi Adher Sur